A satisfação participar do 20º Congresso da UADP, cumprimento a organização e o faço em nome do maior guerreiro de toda a comissão, o professor Walter Lobato, nosso presidente, que dedica com afinco por todas as madrugadas, isso a gente pode atestar. Cumprimento à mesa o querido poeta e amigo Paulo Agir, o professor Paulo Ares, Marcos Livio, o professor Hugo de Brito. Eu fiquei aqui, sempre que a gente vai falar sobre um tema envolvendo denúncia espontânea e responsabilidade, a gente fica com esse assunto um pouco do lado da cabeça e escutando as palestras que tivemos hoje durante o dia. Escutando o professor Estevão Rouba, presente, falando da... que sempre ouviu falar em reforma, só está esperando até hoje, como todos nós, uma reforma adequada. O professor Gustavo Pregagão, comentando os investimentos estrangeiros, é a grande preocupação com o legislativo, pelo excesso, com o executivo, porque na hora de autuar não tem limites, com o judiciário, porque na hora que se busca a coerência da jurisprudência a gente não a encontra, e poderia completar com o quarto poder do Ministério Público na hora de agir na imposição da sanção. Então, isso assusta a todos. O professor Paulo Aires também destacou muito bem, fechando aqui a sua bela conferência, a questão da necessidade de se ter a aplicação um pouco mais fechada. É preferível se ter segurança do que não se saber quais são os limites com os quais trabalhamos. E o professor Hugo de Brito, achado segundo, colocou, citando aqui Rubens Gomes de Souza, então acho que referência para todos nós, que é preferível ter um conceito escrito. É preferível ter uma norma do que se deixar em aberto para aplicar. Imaginem a denúncia espontânea, porque a gente poderia perguntar o que é isso tudo que eu estou comentando de cada uma delas, o que tem em comum com a denúncia espontânea e com a palestra. Exatamente o fato de que, se temos normas escritas, como acontece na denúncia espontânea, e vamos aqui tratá-la, a gente não tem segurança na sua aplicação, e segurança está estritamente ligada com a boa-fé, que é a parte inicial da palestra, envolve boa-fé, responsabilidade por infrações e denúncia espontânea no direito tributário e no direito aduanido. E quando se inicia com a ideia de boa-fé, a gente remete, e aí para mim, boa-fé, sem entrar nesse mérito, é uma retórica argumentativa, assim como a proteção da confiança, daquilo que é realmente princípio, enquanto regra constitucional, que é a nossa segurança jurídica. Se a gente não tem segurança, boa-fé e proteção da confiança para aplicar todo e qualquer instituto jurídico, como podemos ter esperança em relação à aplicação do direito nas suas mais diversas vertentes? E como que se trabalha a boa-fé nisso? Ela vem na esfera subjetiva do direito romano, exatamente trabalhando duas ênfases. Uma autolimitação pessoal, que aí está mais para o campo da moral, e a busca da boa-fé, daquilo que espera de uma relação adequada entre os contratantes, quando surge a boa-fé subjetiva no plano da seada jurídica. O direito germânico evolui, evolui destacando com propriedade, que a boa-fé, ela vai além dessa ideia da relação subjetiva entre as partes, e no plano do racionalismo, ela deve atingir uma boa-fé objetiva, e amplia exatamente a ideia da boa-fé objetiva, interligando todas essas matérias com a proteção da confiança, e especialmente com a ideia de segurança jurídica. Então, quando a gente espera uma discussão de boa-fé, no fundo, o que se espera para discutir qualquer base, qualquer assunto ligado a essa ideia principiológica, é exatamente como que eu vou aplicar a denúncia espontânea e afastar a responsabilidade por infrações com base na boa-fé. Eu aí destaquei dois pensamentos, considero muito apropriados tratando do assunto da boa-fé. Primeiro, em especial no direito tributário, que é melhor tratar do assunto, sem dúvida nenhuma, a professora Isabel Dense, que deixei justamente para cá, para destacar a grande homenagem, e sem dúvida nenhuma, um dos grandes sucessos do Congresso, diz respeito à professora Isabel, que é mestre de todos nós, uma referência na área de direito tributário. E o que ela destaca? Destaca exatamente que nas relações jurídicas tributárias, nesse envolvimento físico-contribuinte, físico-cidadão, Estado-cidadão, que se espera que seja uma relação harmônica, uma relação de confiança, que se preserve exatamente aquilo que se espera da reação de cada uma dessas partes dentro da relação jurídica. E é a partir daí que ela desenvolve, com muita propriedade, toda a teoria. Mas não poderia deixar de destacar também, no aspecto teórico, por trabalhar tanto na seara jurídica, como sociológica, Luhmann, que para mim é uma das grandes referências, do ponto de vista de tratamento de sistema e de sistema jurídico. Por quê? Porque Luhmann, no plano da sociologia, estabelece que a boa-fé, ela vem justamente com a confiança, diminuir as complexidades sociais. E isso se faz exatamente nos sistemas morais. Mas aponta que no sistema jurídico também deve-se buscar a boa-fé e a confiança. E determina que a diminuição dessa complexidade social na seara jurídica se dá através de quê? Através do sistema normativo. Através de imposição de normas de conduta que estabeleçam e destacam o que é permitido, o que é obrigatório, o que é proibido, o que, segundo o nosso grande filósofo, a regra é clara, Arnaldo César Coelho, ele deixa que, quando temos a certeza daquilo que se pretende, a gente tem segurança no agir. Então, pautado exatamente nesse ideal, se busca discutir no direito tributário, e aqui no Instituto da Denúncia Espontânea, exatamente a ideia da boa-fé. Tem uma passagem, uma tese de doutorado, orientada pela professora Isabel, ou o professor Elcio Fonseca Reis, que trata exatamente da boa-fé no direito tributário e trabalhando o planejamento tributário. Onde destaquei apenas aqui uma passagem. A boa-fé do contribuinte deve ser sempre presumida, ficando a cargo de o fisco provar a fraude. E poderíamos trazer isso aqui para o artigo 142 do CTN, para tratar de lançamento. Quem tem que provar a ocorrência do fato tirador, quantificar a obrigação, e está expresso no CTN, é o fisco, segundo o artigo 142. Fico imaginando o professor Rubens Gomes de Souza, na realidade atual, lendo um auto de infração sobre a presunção contrária. Ou talvez vendo a decisão do STF sobre prisão com segunda instância, já que não existe mais presunção sequer de inocência, que é direito fundamental expresso. Então, se a norma expressa nem o Supremo cumpre, imagina o restante. Então, é exatamente dentro dessa vertente crítica que tem que se analisar, dentro de 50 anos de CTN, a denúncia espontânea. Porque o que se espera? Espera que o fisco, espera que o judiciário, eles apliquem, com correção, dignidade, com boa fé, aquilo que está expresso no artigo 138 do CTN. Aí, o que a boa fé, então, tem com a denúncia espontânea? Qual que é a sua ligação? É toda. O que é a ideia da denúncia espontânea? É justamente a minha confissão. Antes de qualquer pressão e ação do fisco, para regularizar uma situação. Isso é boa fé. Simples. Eu não preciso de muita digressão teórica para chegar em algo tão objetivo como um ato da denúncia espontânea, demonstrando que isso, por si só, é uma boa fé. Então, a denúncia espontânea contempla nessa regra jurídica, sem dúvida nenhuma, a ideia de segurança jurídica, a ideia de boa fé, a ideia de proteção da confiança. Então, apenas partindo dessa ideia e dessa discussão, a gente fala qual que é o objetivo da denúncia espontânea? E cito o professor Hugo de Brito Machado, exatamente no sentido de que eu vou afastar as responsabilidades por infração. de forma objetiva, eu vou retirar o dever jurídico do cumprimento de uma sanção, da norma de sanção e do ato ilícito, em razão da minha fé, boa fé, em razão de uma explodente de punibilidade. Então, esse é o grande objetivo quando eu trabalho o artigo 138 do Código Tributário Nacional, de conhecimento de todos, está na redação originária, desde 1966 aprovado, pelo Código, e tem dois pontos, transcrevendo o artigo, que gostaria de destacar. Primeiro, a denúncia espontânea é acompanhada do pagamento, se for o caso, e não se considera espontânea quando iniciada a ação fiscal. Então, aqui está a essência da aplicação do Instituto. É exatamente em cima dessa essência que a gente deve examinar as situações que hoje são postas dentro do direito tributário e do direito aduaneiro, e com uma jurisprudência ela enxerga e aplica essa condição. E faço aí apenas um paralelo com a ideia do arrependimento eficaz no direito penal, que o próprio Código Penal talvez, na sua interpretação mais garantista e correta dada pelos penalistas, aplica de forma mais ampla, apesar do bem tutelado, do que a própria denúncia espontânea dentro do artigo 138, e é exatamente isso que pretendo agora começar a examinar em casos concretos. e começando pelo direito tributário, exatamente por um dos grandes problemas que temos no direito tributário atual, que são as obrigações acessórias. O excesso das obrigações acessórias, o abuso das obrigações acessórias, que com o SPED todo mundo esperava. E essa era a ideia do professor Marcos Vinícius Néder, que estará conosco amanhã, quando subsecretário de fiscalização da Receita, vamos criar o SPED para eliminar todas as outras declarações, se tudo está digitalizado e informado para o físico, para que eu tenho que fazer mais 30 ou 40 declarações de obrigações acessórias? Pena que ele saiu, talvez bom para ele, pena que ele saiu, e a história parou. E nós continuamos com esse excesso de obrigações acessórias. Excesso por quê? Porque o cumprimento da obrigação acessória, é interessante isso na denúncia espontânea, muitas vezes não ocorre não é só por uma fé vista do contribuinte. Erros comuns por falta de conhecimento de contadores, de aplicadores, de administradores, gestores, e muitas vezes decorrente de uma interpretação absolutamente equivocada do Superior Tribunal de Justiça, que está aí, quando inicia a discussão dessa matéria, citando aqui um acordo do ministro Castro Meira, com o Imposto de Renda, Declaração de Imposto de Renda. Se você atrasar a Declaração de Imposto de Renda, mas entregá-la antes de qualquer fiscalização, não cabe denúncia espontânea. E a jurisprudência do STJ se consolida justamente nesse aspecto. aí, mais uma decisão sobre DCTF de 2015, ministro Humberto Martins. Qual o equívoco? Ora, a norma é expressa. A denúncia espontânea, ela é acompanhada do pagamento quando for o caso. Ora, então tem caso que cabe denúncia espontânea e não precisa o quê? De pagamento. Quais são essas situações? Obrigações acessórias. Obrigações de fazer. Antes da fiscalização iniciar, esse é um marco temporal da denúncia espontânea, da ideia da boa-fé impregnada no artigo 138, caso eu cumpra espontaneamente as minhas obrigações de fazer, portanto, chamadas aqui de acessórias, eu não tenho que pagar penalidade, porque o artigo 138 não foi escrito só para a obrigação principal usando a linguagem do Código Tributário Nacional. Nesse momento, começa-se a aniquilar a denúncia espontânea e a aplicação do artigo 138 do Código Tributário Nacional. Um verdadeiro absurdo. E não parou nisso como se esperaria. Por quê? Vem com o lançamento por homologação. gerou a súmula 360 no Superior Tribunal de Justiça. Se eu declarei, isso hoje é considerado informação e ato de lançamento. Então, a partir daquilo que eu declarei e não paguei, se inscreve em dívida ativa e isso se convencionou chamar de crédito tributário não contencioso, próvulos. Perfeito? E até aí, numa sociedade de massa, nenhum impedimento em relação a essa prática. Mas, se a declaração não está errada, o fisco tem que complementar o lançamento, o que ele vai fazer? Iniciar a fiscalização, e a jurisprudência já falou, ele pode complementar o lançamento se a informação declarada foi equivocada e está a menor. efeito? Isso está no artigo 149 do Código Tributário Nacional. Mas, ali inicia a fiscalização e não a entrega da declaração, porque a entrega da declaração é um ato do sujeito passivo e do contribuinte, não é um ato de fiscalização. Então, não haveria impedimento nenhum para que eu pudesse entregar, mesmo entregando a declaração, ter garantido, ali depois, uma denúncia espontânea, que é na obrigação principal, que era uma declaração em atraso. Mas, isso foi afastado. E, natural, isso por quê? Porque basta fazer uma interpretação contrária do censo. Olha, o contribuinte que nunca declarou, se ele depois quiser declarar, ele tem benefício com relação aos tributos? Tem. Ou seja, hoje é preferível entregar a declaração zerada ou não entregar para depois gozar do benefício tributário, que não é benefício, usando a expressão certa, da afastamento da responsabilidade por denúncia espontânea. Isso é surreal. Eu estou induzindo o sujeito passivo a praticar um comportamento que não é compatível com a boa fé e com a segurança jurídica. Só por essa dedução, a contrário do censo, eu já teria que chegar à conclusão que essa interpretação do STJ, com o devido respeito, é equivocada. Deveria ter se criado o critério e não simplesmente pegar a ideia de que lançamento por homologação gera ali a possibilidade de inscrição de dívida ativa e fazer uma interpretação indevida para a parte da denúncia espontânea. O mesmo com relação ao parcelamento. A jurisprudência inicial do STJ ia muito bem. Eu posso parcelar com a denúncia espontânea, porque muitas vezes o contribuinte deixou de pagar e não é por má fé. Exatamente nesse momento, em plena recessão econômica, numa crise extremamente grave, a gente vê isso com certa facilidade. Porque diante de protestos de dívida ativa, inscrição no Serasa, não há quem consiga crédito. O fôlego financeiro para gerar atividade não por má fé vem muitas vezes do não recolhimento do tributo. Que financeiramente é caro, porque a multa é alta. então deveria se admitir e estimular que a denúncia espontânea fosse compatível com o parcelamento. Então eu não paguei o tributo, quero regularizar minha situação, vou perante o fisco e parcelo. Mas por que a jurisprudência do STJ falou não, não pode? Porque parcelamento é causa de suspensão da legibilidade, não está no capítulo da extinção do crédito o que é o pagamento. Mas poderia interpretar que o parcelamento é uma inovação e tem um instituto de direito civil que a regulamenta. e diante da ideia da inovação eu posterguei vencimento e estou pagando aquilo que é devido naquele instante então eu fiz o pagamento. Basta dois neurônios. Não mais que isso. Simples. E eu teria garantido a boa fé e a segurança ao estimular a ideia do pagamento e do parcelamento. Então a professora Isabel Derfi ela faz uma crítica contundente correta na linha dos palestrantes que citei anteriormente justamente que hoje nós temos uma grande dificuldade no direito tributário que se chama desconfiança. Desconfiar é não agir com boa fé. É não preservar a segurança jurídica do sistema do regulamento da norma daquilo que se espera adequado na discussão do direito e na sua aplicação de forma adequada. Resultado acabou-se com a denúncia espontânea no direito tributário. Hoje se vê rarissimamente a aplicação do artigo 138. E aí eu entro exatamente na segunda fase que é como isso se dá no direito aduaneiro e foi bom que recorda aqui dentro do direito aduaneiro por ter lecionado essa disciplina mestre exterior entre 98 e 2003 um debate que continua atual e cito aqui a ministra Regina Helena Costa professora exatamente buscando uma ideia dessa diferenciação os talistas trabalhavam muito pouco isso nesse período por quê? porque existem obrigações dentro do chamado de direito aduaneiro que não são obrigações acessórias tributárias e não são direito tributário exatamente você tem regras administrativas muito particulares embora boa parte das obrigações ali estabelecidas servem de base parâmetro para o recolhimento dos chamados tributos aduaneiros então essa celeão ela vem para o chamado direito aduaneiro de uma forma um pouco mais estendida por quê? olha eu já afastei a ideia da aplicação da denúncia espontânea no direito tributário com base no artigo 138 eu não posso por obrigação acessória e o direito aduaneiro quem mexe com o Syscomex trabalha com a faixa aduaneiro e usa toda a linguagem própria desse setor econômico dessas atividades sabe o quão importante e a dimensão que se tem o cumprimento dessas obrigações administrativas o decreto lei 3766 ele repetia o artigo 138 exatamente deixa eu ver meu cartão é só amarelo obrigado então ele repetia o artigo 138 do CTM então não aplica obrigação acessória e recentemente teve uma mudança alterou pela medida provisória convertida na lei 12.350 de 2010 e é interessante o parágrafo segundo a denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou administrativa para não deixar a dúvida não preciso usar o termo acessória para não confundir com o direito tributário então é próprio da denúncia espontânea a ideia da exclusão da responsabilidade pela infração tanto no direito tributário como no direito aduanido isso é incorporado pena que o legislador não pensou não foi mais além e vejam aí a exposição de motivos deixa claro o instituto da denúncia espontânea alcança todas as penalidades pecuniárias aí incluídas chamadas multas isoladas que vem das obrigações acessórias vinculadas ao descumprimento da obrigação acessória pena que ele não levou isso para dentro do CTN já que infelizmente eu não consigo mudar a interpretação o que a gente tem feito no direito é tentar mudar a norma o que nem sempre também não é resultado então hoje no direito aduanido pelo menos eu tenho uma regra expressa em relação à aplicação da denúncia espontânea e o afastamento da responsabilidade por infração nas chamadas obrigações acessórias que são próprias desse ramo do direito e aí uma decisão do CARF recente que não só aplica mas corretamente adota o artigo 106 do CTN e faz com retroatividade benigna perfeita a decisão correta a aplicação e aí dentro de um caso recente do direito aduanero e aqui em homenagem ao professor Igor Maula presente que escreveu um grande excelente texto excelente trabalho sobre essa situação que está aí citado que era a parte de transporte de cargas que quem conhece sabe que a série de obrigações que eu tenho que fazer para o transporte que vai desde o início se é CIF se é FORP até entregar e até iniciar o despacho aduaneiro e isso traz responsabilidade natureza civil e tributária então tem que ter informações completíssimas e que são cruzados dentro da base de dados da receita e do sistema de comércio exterior então se estabeleceu que quando há erro nessas informações o que não é raro comum se pode realizar a sua retificação ótimo só que o Fisco fazia você quer retificar pode multa como assim eu estou sendo tratado como quem não declarou onde está a boa fé e a confiança na relação jurídica eu declarei algum erro que parte de algum dos interessados dentro desse negócio jurídico estou corrigindo esse erro e você ainda vai me cobrar multa então com a vinda dessa lei que é de 2010 se reconheceu não, não cabe aqui aplicar denúncia espontânea agora esses termos e olha que a instrução normativa salvo engano é de 2014 não é isso a lei é de 2010 quatro anos depois muda a instrução normativa só que a instrução normativa vem e estabelece ó mas é só quando até o navio chega no porto o que isso tem a ver com fiscalização porque o marco temporal legal a norma jurídica é início de fiscalização que no direito aduaneiro se presume com o registro da DI no Cisco Omex quando se inicia o despacho aduaneiro sintetizando 50 anos de CTM 20 anos de congresso o ruim é falar que eu participei do primeiro como conferencista participando e discutindo o direito tributário chegar à conclusão que mesmo depois desse período o que se fez foi acabar com a denúncia espontânea um instituto importante um instituto que pós democratização e a segurança jurídica ela é influenciada pelo aspecto democrático ao invés dele evoluir ele evoluiu mesmo tendo norma expressa não poderia deixar de encerrar atribuindo esse problema ao que hoje se intitula uma interpretação aberta pela linguagem semântica que se possa chamar de neoconstitucionalismo pós-positivismo e hermenêutica contemporânea um nome que queiram dar quando se abre o sistema ninguém fecha mais não tem teoria da argumentação em Alex em Dworkin ou qualquer um que queira que vai conseguir fechá-lo e aí a insegurança jurídica impede e nós temos a situação que hoje vivemos obrigada aplausos aplausos aplausos